E sobre o Enem dos concursos, contagem regressiva para os inscritos no primeiro concurso nacional público, nacional unificado. A prova está prevista para o dia 5 de maio. E uma preocupação dos organizadores é com os candidatos que terão atendimento especial no dia da prova. 54 mil pessoas se inscreveram solicitando apoio e adaptações. Veja na reportagem de Cleide Lopes. Mais de 54 mil candidatos vão contar com apoio diferenciado no primeiro concurso público unificado, o chamado Enem dos concursos. São pessoas com deficiência, gestantes e lactantes, além de candidatos que informaram limitações funcionais, como esse advogado que tem deficiência visual. No meu caso, por exemplo, que sou pessoa com baixa visão, considerado, eu vou ter alguma dificuldade de identificar alguma coisa na prova, se a prova vem do tamanho para todos os candidatos, na fonte que ela vem padrão, eu vou ter uma leitura muito mais lenta. Nesse concurso eu solicitei ledor, transcritor, prova ampliada e o tempo adicional. As provas estão marcadas para o dia 5 de maio em 228 cidades de todo o país e tudo está sendo preparado para que o concurso transcorra com tranquilidade. As solicitações que já estão asseguradas para o dia das provas incluem, por exemplo, a colocação do candidato em salas de fácil acesso, fornecimento de mesa e cadeiras separadas, leitura labial, mesa para cadeiras de rodas, apoio para pernas e pé e ainda tempo adicional para a conclusão das provas. 90% desses candidatos com necessidades específicas vão receber apoio, mas pediram acesso à prova comum. Já cerca de 7 mil inscritos vão receber provas em braile para cegos ou para baixa visão. O concurso, além de oferecer provas em braile, vai disponibilizar provas ampliadas, DVDs com videoprovas em libras. Serão 15 kits com tipos diferentes de prova, cada um em atendimento às necessidades específicas apontadas pelo candidato. Além da reserva de vagas para pessoas com deficiência, o concurso também reserva vagas para pessoas de origem negra e indígena. As pessoas às vezes falam para a gente, ah, para você é mais fácil porque tem cotas. Não. A gente precisa estudar também. As cotas são um meio de inserção no mercado de trabalho, né? É um comando constitucional. Elas vêm apenas para dar equidade no processo. Então as cotas vêm para equalizar isso, deixar todo mundo concorrendo de forma justa.